Música Depois o galo canta lá no fundo do final Ele canta pra acordar o resto do ritual Música Som de palouco na hora Vamos fazer agora uma sequência Do mestre, querido mestre Vera Kirt Olha o CD do som de palouco aí, gente 10 reais, já tá acabando Música Opa, obrigada Música Peraquete na Música 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 Eu tava na beira da praia Ouvindo a sereia cantar Ai, 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 como é bom Ouvindo a sereia cantar Ai, 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 como é bom Ouvindo a sereia cantar Eu tava na beira da praia Ouvindo a sereia cantar Eu tava na beira da praia Ouvindo a sereia cantar Ouvindo a sereia cantar Ai, 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 como é bom Ouvindo a sereia cantar Mas eu tava na beira da praia Ouvindo a sereia cantar Opa, eu tava na beira da praia Onde a cerveja cantar Ai, 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 como é que o dia seria cantar Ai, 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 como é que o dia seria cantar Eu tava na beira da praia ouvindo a sereia cantar Eu tava na beira da praia ouvindo a sereia cantar Ai, 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 como é que o dia seria cantar Ai, 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 como é que o dia seria cantar Eu tava na beira da praia ouvindo a sereia cantar Eu tava na beira da praia ouvindo a sereia cantar